Hoje, sexta-feira, dia 5 de julho, fechando o nosso Céu da Semana, nós temos o ingresso da Lua Nova acontecendo no grau 14 de câncer. Oba! Em cima do grau exato do meu sol. Tem boa coisa aí pra mim, hein? Quero ver pra vocês. O mapa da Lua Nova sempre anuncia o tom, a natureza e os destaques daquele mês. Antes de começar a ouvir os destaques do mapa dessa Lua Nova, o que o desenho dessa Lua Nova vai trazer pra todos nós, dá uma conferida no seu mapa natal onde cai o grau 14 de câncer. É ali que os efeitos dessa alunação vão acontecer, vão fecundar, vão se propagar e onde você encontrará o tal do terreno fecundo, fértil. Ainda mais que câncer é um signo muito fértil, para germinar as sementes, essas que você quer que desabrochem ao longo de todo mês. No meu caso, como eu falei pra vocês, esse grau 14 de câncer cai em cima do meu sol natal, na casa da profissão. Quanta coisa nova, fresca, inaugural, eu posso plantar agora para desenvolver, colher, cultivar ao longo desse ciclo. E você, já checou onde cai esse grau? Já checou o que é que está fértil, o que é que está fecundando, o que é que você pode colher lá na Lua cheia? Se quiser comentar, fala aqui pra gente. Agora vamos ao desenho do mapa dessa alunação. Como vocês podem ver aqui na tela, dividindo a tela com vocês, o desenho desse mapa. O mapa dessa alunação traz a conjunção Sol-Lua, no grau 14 de câncer, a conjunção Sol-Lua é sempre o que indica, o indicador de que estamos na fase da Lua Nova. Cai na casa 6, que é a casa do trabalho, dos serviços, dos afazeres. Bora pôr as coisas em dia, bora principalmente alimentar, cultivar, nutrir, dar um impulso, início, gás, para o que você queira que se torne regular em sua vida, ácido, constante, e não só de vez em quando. É uma indicação de melhora na oferta de emprego, de contratação, principalmente no setor de serviços, para quem atua no segmento de serviços. Aliás, é ideal para contratar aquele serviço para casa, sejam obras, reformas, consertos, melhorias, instalações, arrumação, arrumar a casa. Já que esse grau de 14 de câncer da Lua Nova está recebendo ótimos impulsos de Marte e Urano colocados na casa 4 do mapa da alunação, que é o setor da casa, da moradia, do imóvel. Portanto, para quem também andou pensando em fazer movimentos na casa, dentro da própria casa, ou mudança de casa, comprar, vender, sair, alugar, encontrará um impulso adicional para dar esses passos. E não vai demorar. Começa e logo a coisa acelera, acontece, se realiza. Negócios imobiliários ou segmento de artigos para casa estão particularmente favorecidos, já que Saturno, posicionado na casa 2 do mapa da alunação, está aprovando, garantindo acertos para esse segmento, para esses movimentos. De imóvel, de casa, artigos para casa, objetos para casa, concessos para casa, obras, construção. E já agora, Mercúrio colocado em posição angular nesse mapa, na casa 7, no mapa da alunação, que a casa 7 é uma casa de relacionamento. Mercúrio está ali cravadinho na ponta dessa casa, movimentando a vida afetiva, ampliando as chances de encontros, inclusive de parcerias, parceiros comerciais, com pessoas que tenham a mesma cabeça, pensem parecido, bons pares. E também estimula conversas que melhoram relacionamentos. Desses que deram uma piorada, uma esfriada, porque está faltando um saber o que está acontecendo com o outro. Está faltando troca de ideias, está faltando comunicação. Aproveita essa lua nova. Se estiver faltando comunicação, e o relacionamento estiver deteriorado, afastado, por causa disso. Faça o link. Pessoal, eu fico por aqui. Uma ótima semana. Tem bastante assunto aí para vocês absorverem, para vocês pensarem a respeito, e principalmente para vocês ficarem antenados e aproveitar. Eu gosto de uma astrologia que a gente utiliza na prática, use na prática. É para isso, e é por isso, que eu estou toda semana aqui para vocês, traduzindo o céu em termos práticos. Aproveitem. Até a próxima semana. Se quiser deixar algum comentário, eu gosto.